Música Habemus Papa Estamos em direto do Vaticano onde o novo Papa acaba de surgir à varanda da Basílica de São Pedro O chefe máximo da Igreja Católica foi muito aplaudido pela multidão O Papa Francisco é argentino e vem substituir o Ben XVI A decisão foi anunciada esta tarde quando saiu o fumo pela chaminé da Capela Sistina Por agora é tudo nesta reportagem em direto Boa tarde